Se você puder acertar e conversar depois com a Bruna sobre o que ela jogou na sua cara. Mas é você que comanda o programa? Não, amor, mas eu tô te pedindo. Então não fala, tá no meu lugar de fala, tá na minha hora. Ah, então tá bom. Dá licença. Dá licença.